Do Open Banking ao Open Finance e do Open Finance ao Open Tudo. Entenda a evolução do projeto de compartilhamento de dados, agora no Cashless. Só que, por enquanto, o que a gente tem que entender é que perfil de dado está sendo compartilhado. Então, quando a gente fala de dado, nem sempre a gente tem clareza do que isso significa e de que forma isso está se tangibilizando na prática. Acho que a intenção do Open Finance, lá para trás, quando ainda era Open Banking, desde o início era você tentar focar muito em crédito. Só que eles estão sendo compartilhados, as informações sobre o empréstimo estão sendo compartilhadas, mas eles não são, digamos assim, a mais relevante. Ele está no top 3, mas ele não é o top 1. Ele está na terceira posição entre as informações mais buscadas. A que está sendo mais buscada são informações relacionadas a contas, contas correntes, com boupança, pagamentos e tal. E também, logo em segundo lugar, informações de cartão de crédito. E aí tem que entender um pouco qual é o objetivo, por que essas informações estão sendo mais compartilhadas até mesmo do que empréstimos. Bom, primeiro porque a ideia do Open Finance nem sempre é você ter um produto direto e imediato. A ideia, às vezes, é você entender o seu consumidor e manter ele perto. Então, a ideia de você captar informações para no futuro você poder desenvolver alguma coisa, para você estudar os comportamentos, para você ter um conhecimento maior sobre o que o consumidor está se comportando, a maneira como ele está reagindo em relação às informações financeiras dele, talvez tenha sido o grande, não só o maior volume de dados, mas também o grande objetivo nesse primeiro momento. Tanto que a maioria absoluta de informações são compartilhadas e sobre contas. A gente tem mais de 5 bilhões de chamadas de APIs que foram feitas com esse objetivo. Então, é um pouco contra-intuitivo você imaginar, porque logo as pessoas estavam imaginando uma consequência mais imediata entre a informação que você pede e um produto que vai ser ofertado. E está sendo menos isso do que as pessoas estão verificando na prática. Acho que tem um outro motivo também para você ter um número menor de chamadas relacionadas a empréstimo, porque as pessoas têm uma certa resistência a liberar informações que são relacionadas a dívidas. E isso talvez porque, da maneira como a situação está sendo compartilhada, elas têm medo de que seja feita uma fotografia dela daquela determinada dívida, quando na verdade você tem um filme muito maior de informações sobre a vida daquela pessoa. Então, acho que tem dois lados. O primeiro é o objetivo de você trazer mais informação para você estudar melhor o comportamento do consumidor. E do outro lado, talvez uma resistência um pouco maior em você liberar informações de dívidas, ainda que o resultado prático seja até eventualmente uma portabilidade ou construção de uma oferta de um produto que seja mais adequado para aquele determinado perfil de consumidor. E você já sabe, a gente vai continuar acompanhando para saber se eles vão para frente e quando. Então é só se inscrever no canal e ativar o sininho. Até semana que vem. Tchau, tchau, gente. Compartilhe o vídeo. Tchau.